Fala aqui, é esse Farias Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo que bizurado com vocês No vídeo de hoje, topo, vim aqui pagar o bizu sobre as principais profissões que todos os quartéis buscam aí Todos os anos, né, no período de serviço militar obrigatório E se você tem algumas dessas profissões que eu vou citar no vídeo de hoje Com certeza você vai ter aí alguma vantagem pra quem não tem nenhuma profissão, nenhuma função Ou até mesmo alguma experiência, beleza? Acompanha o vídeo até o final pra você ficar bizurado Já deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva no canal caso não for inscrito, beleza? Me segue lá no Instagram que eu tô bastante ativo lá Arroba Farias Lucas Oficial e bora aí pagar o bizu, né? Rapaziada, todos os anos tem aí o serviço militar obrigatório, né? O período de serviço militar obrigatório Onde o quartel recruta, né? Pessoas, né? Jovens de 18, 19, 20 anos aí Pra poder trabalhar dentro do quartel Mas afinal de contas, o que é que você vai fazer lá dentro, né? O quartel, rapaziada, é uma empresa Em toda empresa tem várias áreas, várias seções aí que você pode trabalhar Desde a área da mão de obra até a área administrativa, beleza? Tem várias pessoas aí que entraram no serviço militar obrigatório E hoje ocupam profissões aí, cara Que são bastante visadas ou com bastante responsabilidade, beleza? Tem pessoas aí que entraram pelo serviço militar obrigatório Viraram motorista E é motorista de alguma autoridade, beleza? De uma pessoa importante aí que tá aí dentro do exército e tudo mais Ou muitas das vezes é segurança, né? Desse tipo de pessoa aí Enfim, mano, tem várias profissões, várias áreas aí Que vocês podem trabalhar Lógico, dependendo do quartel aí onde você for servir, beleza? Hoje eu vou citar aqui algumas profissões de mão de obra Que é literalmente mão de obra e também algumas profissões de área administrativa Que são bastante buscadas dentro do quartel, beleza? Então bora lá Mano, algumas profissões de mão de obra que são bastante buscadas em todos os quartéis Sem nenhuma exceção, beleza? Todo quartel, cara, precisa de eletricista Se você tem conhecimento nessa área, se você é um cara desenrolado aí Nessa área de eletricista aí, mano Com certeza é bizu máximo, certo? Todos os quartéis buscam aí, cara Um cara que seja desenrolado nessa área, né? De eletricista e tudo mais Eletricista, pedreiro Quando eu falo pedreiro, rapaziada Não é só, tipo, bater massa Não, mano, cara Desde assentar cerâmica Desde subir um telhado Desde rebocar uma parede, beleza? Seja um cara desenrolado, mano Porque tem lá o PO E o PO, mano Quem trabalha no PO Quem já passou pelo PO aí, né? Que tá assistindo o vídeo agora Sabe que os caras fazem de tudo, beleza? Então, se você for um cara desenrolado E trabalha aí nessa área de obra, né? Com certeza dá pra você, beleza? Então, eletricista Pedreiro Carpinteiro Gesseiro O cara que trabalha também com hidráulica O cara que trabalha também com mecânica, beleza? Rapaziada Essas são algumas das profissões Que são bastante buscadas Dentro dos quartéis De mão de obra, beleza? Citei seis aqui pra vocês Se vocês quiserem Eu faço um próximo vídeo falando mais Agora eu vou citar aqui Algumas profissões também Administrativas Que os quartéis estão buscando bastante, né? E se você tem conhecimento nessa área Se você é um cara desenrolado Já tem experiência Com certeza vai agregar bastante, né? A área administrativa, cara É a área aí que você vai ficar no ar-condicionado Querendo ou não, né? Mas também que vai ralar bastante Então uma área que é bastante procurada É a área de programação Se você sabe programar Se você tem conhecimento nisso aí, cara Com certeza é uma baita de vantagem Se você tem experiência com edição de vídeos Ou edição de fotos Também é uma baita vantagem aí, beleza? E os quartéis buscam Mano, todos os quartéis hoje em dia Tem rede social E pra movimentar uma rede social Precisa gravar um vídeo Precisa editar outro vídeo, né? E essa também é uma profissão Que eu vou falar agora E é pra você que manja de bater foto Ou gravar aí Algumas takes, né? Algumas takes diferenciadas Então se você edita Ou grava vídeo Com certeza aí É uma área que estão buscando bastante Dentro dos quartéis Beleza, rapaziada? Eu tô falando aqui Pra quem é realmente desenrolado, né? Ah, eu sei bater foto Todo mundo sei bater foto, né? Agora de uma maneira profissional Que seja ali De uma maneira, né? De desenrolar aqui E o cara, ó Eita, mano Esse negócio aqui é diferente, né? Tá entendendo, né? O que eu tô falando? Uma área também bastante buscada É de manutenção de computadores, beleza? Então se você tem experiência nessa área aí Tanto na manutenção de limpeza De abrir lá CPU e tudo mais Quanto de software, beleza? Então se você tem experiência Nessa área de software Independente, rapaziada Beleza? Pode ser o Adobe Pode ser o Corel Draw Pode ser o Excel Se você tem experiência nessa área Fala pra eles lá, beleza? Que com certeza É vantagem pra caralho Então pra não alongar muito Falei aqui algumas profissões Tem dentro do quartel, beleza? Que busca também profissionais dessa área Se vocês quiserem ir Eu faço vídeo Parte 2 Falando pra vocês, beleza? Então deixa nos comentários aí Que eu quero saber Se vocês gostaram Se você tem alguma profissão dessa aí Deixa nos comentários Que eu quero saber E até a próxima Deixa o like Se inscreve no canal Fica com Deus Forte abraço E fui! Tchau 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 Tchau